Nesse novo tempo, nesse novo momento, Itatiaia, Rio de Janeiro, Brasil, Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Paraguai, Uruguai e demais países latinos pedem saúde e paz. E o mundo todo, Portugal, França, Inglaterra, Itália, Alemanha e todos os outros países da terra. Amor e vida. E para de loucura e roda a vinheta. Imagens do cenário nacional. Alberto da Veiga Guignard. Muita gente nunca teve a chance de ir a uma exposição de quadros famosos. A arte encanta e ela deveria ser popularizada para que todos tivessem acesso. A arte impressiona, quebra paradigmas, promove o pensamento criativo e faz com que nos sintamos mais pertos de Deus, pela criação tão espontânea, tão humana, quanto transcendental. Toda a arte é inspiradora e todo o ato criador fortalece a identidade de cada ser humano. Descobrir-se nas telas e guinhar, encontrar nelas um pouco de cada lugar, de cada história vivida pelo artista, inclusive, em particular, um pedaço do Parque Nacional do Itatiaia, na qual Resende, Itatiaia e Itamonte disputam harmonicamente sua parte dos tesouros da Mata Atlântica, com rica, fauna e flora. Alberto da Veiga Guignard nasceu em 25 de fevereiro de 1896, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Por volta de 1915, aos 19 anos de idade, o padrasto escreve numa fazenda escola em Freising, perto de Munique, na Alemanha, para que se formasse em agronomia e zootécnica. Em 1918, reside na casa de campo de sua mãe em Grasse, na França, seguindo para a Suíça e Itália, onde toma conhecimento da arte europeia. Retorna ao Brasil em 1929, após morar em Florença, na Itália, e trabalhar como pintor e desenhista na Fundação Osório, no Rio de Janeiro. De 1940 a 1943, morando em Itatiaia, inicia a longa série de desenhos e pinturas das Serras do Itatiaia, residindo por longos períodos no Hotel Repouso Itatiaia, de propriedade de seu amigo, o musicista alemão Robert Donati. Como retribuição delicada da hospedagem que lhe é oferecida, pinta bordas em portas, janelas e móveis da sede do hotel e do chalé em que ficava. Além de retratar o amigo e a afiliada Dora, proprietária do Hotel Repouso, hoje Donati, que guarda do ilustre visitante uma saudade mista de admiração, respeito e meiguice, pois quando recorda de sua meninice e do ilustre pintor, alegrando uns e outros, pintando guardanapos para as mesas dos hóspedes, a energia que paira no ar ao relembrar ou rever suas pinturas é serena, calma, como as paisagens retratadas em suas obras. Depois de desenhar e pintar essas queridas montanhas do Itatiaia, Guiñar muda-se para Minas Gerais, em 1944, a convite do, então, prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, de Oliveira, para dirigir a Escola de Arte de Belo Horizonte, hoje Escola Guiñar. Em torno do artista, se agrupa a juventude mineira, interessada na arte moderna. Em 1961, na revista Time, uma matéria comenta ser Guiñar, o filho mais querido do Brasil. Com a seguinte fala, sua pintura é preferencialmente lisa, ignorando o empaste. Bom, Guiñar, no meio de tanta coisa ruim, de tanta miséria e tanto desencontro, eis sua pintura. Fresca como um sorriso de criança, sua pintura onde, em casas singelas, vivem seres simples e felizes. Sua pintura onde, em frondes verdes, cantam sempre passarinhos. Alberto da Veiga Guiñar, como muitos outros nomes famosos da arte plástica, música e literatura brasileira, tiveram momentos em que, desfrutaram da vida célebre, em meio a tanta beleza natural, da nossa exuberante, Serra do Itatiaia. Um beijo grande, enorme, no coração de cada um de vocês. estamos juntos. Guerra e paz.